Vamos falar de órtese para prevenir deformidades, órtese de posicionamento, de membro superior. Então fique aí que você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Meu nome é Ludmilla Tony, sou fisioterapeuta, atuo na recuperação de pessoas que tiveram ABC já há mais de 18 anos. E através do meu canal do YouTube, do meu perfil no Instagram de Tony Físio, eu estou aqui todos os dias falando de ABC para vocês, esse é o nome do meu canal. Vai lá, se inscreva lá, ative as notificações através do sininho, porque tem conteúdo todos os dias. E esse tema hoje veio como sugestão de um tema que eu falei anteriormente sobre órtese de membro inferior, com a semana passada e alguns dias atrás. E uma seguidora falou, Ludmilla fala sobre órtese de posicionamento de membro superior para prevenir deformidades. Então, na verdade, esse é um objetivo de uma órtese de posicionamento. Quando a gente fala de órtese de posicionamento, é aquela órtese que mantém o braço parado, no caso a mão parada, uma órtese que você vai apoiar e que realmente você tem o braço parado, a mão parada. E se posiciona só naquela posição, tá? Isso é para evitar que a mão fique fechada, né? E isso tem que ser feito sob medida para você, né? Então, é importante que o teó, o físio, o fisiatra, ele acompanhe e lhe indique, né? E geralmente previne deformidade, porque se manter a mão fechada durante um bom tempo, a deformidade nada mais é do que a perda da capacidade de movimento articular. Então, por mais que você tente depois esticar o punho e levantar a mão, você não consegue. Isso já está instalado numa deformidade quando acontece um caso desse. Então, numa utilização frequente da órtese de posicionamento, essa deformidade realmente, ela não vai se instalar, a gente vai previndo essa deformidade. Tem pessoas que ficam com a mão até tão fechada que a unha machuca a palma da mão. Então, nesses casos onde o tônus muscular é muito alto, a espacidade é muito alta, é realmente indicado a órtese de posicionamento. Mas não é só nesse caso, tá? Nesse caso, às vezes, a órtese talvez nem seja o mais adequado. É indicado se você conseguir esticar, mas se já estiver deformada, a órtese não vai ter o seu efeito esperado. Ela é pra prevenir, né? Aí tem outras formas de tratamento. Às vezes cirúrgico, enfim. E se você tem um tônus muito alto, mas que já consegue com a força da outra mão, com outra pessoa pegando e tentando esticar, consegue manter esticado, pelo menos pra colocar a órtese é uma boa. E aí muita gente me pergunta, vou fazer o uso durante quanto tempo? E aí você tem que avaliar com o seu físico ou com o seu teó. Mas assim, uma dica que fica é, isso vai depender. Porque se você tem a mão muito fechada e ela tá fechando direto, e você tá com muita dificuldade de manter ela aberta, se tem um tempo maior de uso da órtese de posicionamento. Mas tem que sempre pensar que a órtese também, se tiver uma órtese funcional, que depois eu falo sobre isso, ela também vai te ajudar. O que é a órtese funcional? Que te ajuda a fazer o movimento. Se você não tem uma órtese funcional, você vai ter que tirar a órtese algumas vezes pra treinar, pra fazer o movimento contrário, pra cada vez menos você precisar utilizar. Então não tem um tempo específico de uso, vai depender do seu quadro, tá? E aí tem gente que fala, ah, quanto mais eu usar, melhor. Não sei, vai depender do seu quadro. Se a sua mão estiver fechando muito, é bom você manter ela nesse posicionamento, mas isso também impede a estimulação da ativação da sua musculatura, caso isso possa acontecer, né? Então, é... Converse aí, converse com o seu físico, converse com o seu teor, porque ele vai ser o profissional mais indicado pra poder realmente chegar com uma certeza sobre isso, ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, divida com quem você acha que pode ajudar, porque eu tô sempre aqui falando de ABC pra você todos os dias. Até a próxima!